Música Jorge Sampaoli já tem contrato ressentido com o Atlético. O Galo não aceitou os pedidos feitos pelo treinador. Sampaoli deve ir para o Olympique de Marsella. Segundo informações de fonte altamente confiável, o Atlético já tem um pré-contrato assinado com Marcelo Gagliardo, do River Plate. O treinador e sua comissão técnica virá por um valor bem abaixo do pedido por Sampaoli. Além de trazer dois reforços do elenco do River. O centroavante Santos Borré e o meia Nacho Fernandes. Música 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 Música